Upgrades para o Traxxas, bastante importante Os pinos para roda de alumínio, recomendo Porque com a 3S o de plástico derrete Mesmo assim comprei alguns de plástico para ter aqui de reposição Rear bumpers para choques traseiros Do Slash 4x4 da RPM Os meus originais já estão bastante judiados Ele aqui acompanha instruções de uso, alguns adesivos De montagem, bastante simples O bumper dianteiro O da Traxxas realmente suporta um período Mas não muito longo Esse aqui é bastante grosso Fiquei impressionado com a grossura desse plástico Tem a impressão de que é muito resistente mesmo Pro Slash 4x4 também Esse upgrade, eu diria que Dependendo de qual é o gearing que você está utilizando Ele é dispensável Mas eu acho que não custa nada você ter Eu o alimento normalmente com uma bateria 2S Que eu tenho de helicóptero São dois fãs Pro motor Do motor velinium brushless Do Slash 4x4 Ultimate Acho interessante Colocar esse item também no carro Bem, aí HPI Heavyweight Grease Para montagem do diferencial Tive um problema com o meu diferencial Comprei também aqui uma caixinha de selante do diferencial Traseiro Dois conectores macho e fêmea Traxxas Isso aqui é muito importante Esses washers aqui de teflon Quando você vai fazer qualquer troca do enrolamento Normalmente você acaba perdendo alguma coisinha dessa E é muito importante você ter isso aqui na montagem Então é sempre bom ter na sua caixinha de ferramentas É isso aí pessoal